Olá, povo! Eu tenho um convite para você. História e arte conversam, dialogam, tem relação? Claro, com certeza! E na disciplina eletiva, a história nas telas do cinema, você vai perceber através de produções cinematográficas de filmes e de documentários, como essa relação acontece. Conhecer personagens históricos, o contexto histórico envolvido numa produção cinematográfica, conhecer através de produções artísticas, como criar materiais audiovisuais, como produzir materiais audiovisuais e muito mais. Então, já pensou em conhecer mais sobre civilizações da antiguidade, sobre reinos medievais, impérios africanos, conflitos mundiais? Então, procure informações na sua escola e se inscreva na disciplina eletiva A História nas Telas do Cinema. Vem!